Lembra daquele gambá? Era uma gambá fêmea, né? Era a gambá, que foi agredida no Parque Alvo de Juiz de Fora. Lembro! Estava grávida, inclusive? Estava grávida, aí depois a gente acompanhou que ela teve os três filhotinhos, ela fez uma cirurgia para recuperar a visão de um olho, né, que ficou comprometida. Então, ela foi solta na natureza. Olha, que coisa boa! Totalmente recuperada, então, o sinal, né? Sim, essa semana já ela e os três filhotinhos foram recuperados, já estão no habitat natural deles. Põe um pouquinho de imagem, Abraão, para a gente ver. Cadê as imagens aí da gambá? Você estava vendo que bom uma história ali que começou triste, a gambazinha sendo agredida no Parque Alvo de Juiz, já estava grávida, teve três filhotinhos enquanto estava sendo tratada. Olha a reação da mãe defendendo os filhotinhos. Olha só o instinto materno. Mãe é protetora mesmo, né? Disso Juliana Azoy te entende muito bem de instinto materno. Olha só ela protegendo os filhotinhos. Que bom que os três filhotinhos... Então, vamos... Além dessas imagens, a gente preparou uma matéria também. Ah, então vamos ver aí, ué. Vamos lá. A mãe gambá e os três filhotes voltaram para a natureza. Foi mais de um mês de recuperação desde que o animal foi agredido com pauladas no Parque Alfield, em Juiz de Fora. Por conta da pancada, a gambá ficou cega de um olho. Já recuperada, depois de uma avaliação feita pelo médico veterinário e pelo biólogo, ela estava pronta. Ela foi bastante agredida lá no Parque Alfield, né? Chegou na clínica já com traumatismo craniano sério, né? E já com sinais de perda de visão do olho esquerdo. E foi um trabalho, assim, graças a Deus, rendeu muito porque a gente conseguiu, né? Que ela sobrevivesse e elas e mais ainda os filhotinhos. É esse que foi legal. Foi um sucesso. Esse animal, então, foi avaliado tanto da parte de medicina veterinária quanto a parte comportamental. Então, um animal que estava bem selvagem. Então, a gente levou ele para uma área de mata bem preservada, uma área de mata atlântica. E realizamos a soltura tanto da mãe quanto com os filhotes juntos na mesma área. Os filhotes de imediato até saíram para o topo das árvores, começaram a correr e já saíram. E a mãe, bastante agressiva, respondeu bem ao que a gente espera do animal silvestre, né? O animal arredio, que não vai se aproximar. Ele quer fugir mesmo. Existem alguns animais que acabam se acostumando com a vida nas cidades e com a população. É o caso desse coati, que é super dócil, o que não é normal para a espécie. A gente vai para a mata, invade, constrói, eles saem e vai para a cidade. Aí é uma troca de ambiente. O ser humano vai para a roça, vai para a floresta e os bichinhos que estavam no lugar dele, tranquilo e tudo, vai se estabelecer nos grandes centros. Essa fauna, que tem o nome de sina trópica, ela acaba ficando ali, sendo autóctono dali. Então, esse gambá, por exemplo, teria uma toca lá, teria um esconderijo, tudo direitinho para ela lá. Mas encontrou um indivíduo que fez essa covardia com ela. Com essa convivência cada vez mais comum entre os humanos e os animais, é preciso respeito. É crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécies da fauna silvestre sem permissão. Ele tem um papel importante no ecossistema. Então, ele faz o controle de carrapatos, principalmente carrapatos. Um animal desse pode comer até 4 mil carrapatos numa semana, de escorpiões, de aranhas. Então, ele tem um papel fundamental no controle desses aracnídeos. Então, é importante que a gente mantenha esses animais seguros, não maltrate esses animais e acabe um pouco com o mito também de que esse é um animal, aquele animal mal cheiroso, que é muito característico de uma espécie dos Estados Unidos, nem a nossa aqui, que é essa de déficit zaurita. E que também é um animal que vai te atacar, ele raramente vai atacar uma pessoa. Geralmente, ele se sente ameaçado no local que ele está. Então, ele até mostra a dentição, faz o barulho característico, mas ele não ataca o ser humano. Na verdade, nós, com o hábito e com o mito de ser um animal perigoso, é a gente que vai em cima dele. Mas é um animal, então, tem que ser preservado e ter suas características ali comportamentais e de saúde, de tudo preservado, para ser solto na natureza e manter no local que é ideal, que é a natureza.